O pós-Marine Ford é considerado por muitos como um arco mais emocionante que Marine Ford, mostrando pra nós o passado do Ace, Luffy e de um novo personagem. Depois da guerra, vemos o impacto que a morte de Ace causa em nosso protagonista, o que levanta uma dúvida na comunidade. Seria esse flashback melhor aproveitado antes da guerra, pra fazer com que a morte do Ace tivesse mais impacto ainda? Hoje vamos analisar esse pequeno, mas importante arco, que é um fim e também a preparação de um novo começo. E ver como Oda utiliza algumas técnicas pra resolver alguns probleminhas passados e como ele traça um novo rumo pra história. Eu sou o narrador e hoje vamos analisar o último arco antes do timeskip de One Piece, o pós-guerra de Marine Ford. Preparados? Vamos lá! Esse vídeo vai analisar a narrativa do mangá de One Piece, do capítulo 581 até o 597. O capítulo começa mostrando a reação das pessoas após a guerra, com supernovas entendendo que o Barba Negra será uma peça importante para o futuro dessa nova era. A população comemora, enquanto algumas ilhas são atacadas, pois não tem mais a proteção do Barba Branca. Esse capítulo basicamente vai explicando as consequências de tudo, pra onde Luffy vai, o que o Barba Negra fez na prisão e tudo mais. Além de algo começar a se mover por trás da cortina, com o Doflamingo indo matar o Moriah. Será que morreu mesmo? Basicamente, vamos tendo várias pequenas respostas, enquanto eventos futuros são preparados. Vemos o Luffy tendo um colapso psicológico, e não conseguindo lidar com seus pensamentos direito. Ele não parece ser uma pessoa normal. Em diversos momentos da história, ele apresenta um comportamento muito peculiar. E aqui não é diferente. De qualquer forma, e depois de passar por um rápido processo de estágios de luto, finalmente aceita a situação e começa a chorar intensamente. Esse é um momento interessante. Durante toda a história, Luffy era mais um personagem do que uma pessoa. Ele sempre ficou travado nos conceitos básicos que ele representava, e raramente demonstrava qualquer tipo de comportamento ou emoção natural fora da programação comercial do personagem. Então, um momento assim é muito bem-vindo, gerando um contraste entre o comportamento padrão do personagem e o que ele está sentindo agora, ou humanizando e mostrando que existem pelo menos mais algumas camadas além da superfície do personagem. E contraste será um assunto recorrente nesse vídeo. Assim vamos para um flashback, o único passado triste que faltava dos Mugiwara. Vemos o que acontece com Luffy depois da interação com o Shanks, sendo levado para a Dadan. Dadan, sei lá. De certa forma, esse início do flashback imita a dinâmica deles em Marineford. Luffy tenta se aproximar, mas Ace se afasta, fazendo de tudo pra que ele não chegue perto. No passado, vemos vários obstáculos físicos, enquanto em Marineford, Ace apresenta obstáculos emocionais para tentar impedir Luffy. É legal que essa atitude, em ambos momentos, é derivada do mesmo sentimento de autodesvalorização e de afastamento que o Ace tem, por ser filho do Roger e achar que não tem lugar nesse mundo. Continuando, mais um personagem é apresentado, Sabu, o único amigo de Ace. E ao tentar se enturmar com os dois, Luffy acaba sendo sequestrado por um pirata, que quer saber onde Ace e Sabu estão escondendo o tesouro deles. Novamente, vamos ter a técnica de contrastes para intensificar diversos elementos. O primeiro é com todos achando que Luffy irá dedurar Ace e Sabu, já que Ace nunca foi legal com ele. Mas Luffy diz não saber nada, com uma cara de quem na verdade sabe muito, e não consegue disfarçar. Mais um mini contrastezinho aí. Isso também já ajuda a gerar mais empatia pelo Luffy. Por mais que ele seja o protagonista, e já gostemos dele, é importante de tempos em tempos, renovar esse tipo de coisa. Além de tudo, essas técnicas de empatia não servem só para os leitores. Essas situações também apresentam virtudes ou qualidades positivas do personagem, para outros membros da história, o que ajuda a trama a se desenvolver a partir das ações de cada um. No caso, o elemento específico é a lealdade, que é intensificado pelo acontecimento seguinte. Após verem que golpes de impacto não surtiam um efeito no garoto de borracha, eles o espancam com uma luva de espinhos. Uma dica famosa na escrita, é que na hora que você for apresentar algum elemento importante do seu personagem, você deve exagerar. Para que o leitor sinta o quão impactante de fato é essa característica. Aqui, Luffy, como uma criança, é espancado por diversos piratas adultos, utilizando uma luva de espinhos. Mas, mesmo assim, não abre a boca. O mesmo exagero vale para as cenas do Luffy, tentando alcançar o ex, com aqueles obstáculos absurdos aparecendo. Além do contraste base de uma criança ser agredida por um adulto, o que já ajuda a intensificar a empatia pelo personagem e o drama da situação, vemos a reação do Luffy a tudo isso, que é chorar e gritar por ajuda até anoitecer. Depois de descobrirem que seu tesouro estava intacto, Ace e Sabo decidem ir ajudar Luffy, que já está todo ensanguentado, sem energias para gritar por socorro. Durante o resgate, Ace demonstra uma característica importante do personagem, que será sua ruína em Marineford, quando encaro um inimigo, eu nunca fujo. Isso é muito legal, pois mostra uma construção consciente e cuidadosa do personagem, deixando claro para o leitor que isso era algo essencial da pessoa. Outra coisa que essa cena e algumas outras pode nos fazer repensar é, será que esse flashback deveria ter vindo antes de Marineford? A resposta vai estar mais pra frente do vídeo, então já dá like e se inscreve para ajudar o canal a continuar com essas análises de One Piece que você só encontra aqui. O apoio de vocês é essencial, e quanto mais views e inscritos tivermos, mais rápido chegamos ao ano. Ainda falando sobre o Ace, tem uma coisa que eu fiquei meio revoltado com a comunidade. Muitas vezes, fã tira foreshadow de onde não tem para justificar alguma coisa ou pintar uma coincidência como planejamento. Tudo bem, é coisa de fã, seria estranho se fosse o contrário, mas quando eu apresento um foreshadow na escrita do personagem, algo que não estava explícito na história, mas sim como o Oda preparou o arco negativo do Ace, deixando ele destinado a morrer pro Akaino ao ceder para ambas as mentiras, a que ele escuta e a interna, a galera vem falar que o Ace é burro porque ele caiu na provocação. Por mais que uma parte das pessoas fale isso na zoeira, tem uma outra que dá pra perceber que não é. E mano, eu tenho certeza que você já fez besteira por muito menos. Muitas tragédias em One Piece existem para validação temática ou narrativa, nos mostrando que, pra certas pessoas, aquele era o único caminho a se trilhar. Isso ocorre com a Belly Mary, lá em Arlong Park, por exemplo. Isso não é ruim. Essas burrices, entre aspas, dos personagens, simplesmente mostram a essência deles se sobrepondo a todas outras coisas. O que na escrita é muito bom. E novamente, a quantidade de pessoas que se ferra ou morre por fazer uma burrice é bem grande na verdade. Se revoltar por esse tipo de coisa de caramba Ace, por que você fez isso? É entendível. Mas acho legal irmos pra dentro da cabeça e da alma daquele personagem, e entender o que estava em jogo na perspectiva dele. Fugir ali seria uma negação de quem ele é. Seria uma negação pro Barba Branca. Pra Ace, não rebater aquilo, não tirar satisfação, era algo pior que a morte. Agora, de fato, se essas cenas do flashback viessem antes de Marineford, seria maravilhoso. E com certeza, ajudaria muita gente a deixar de reclamar da burrada do Ace, por entender melhor o personagem, que teve pouco tempo de tela até aquele momento. Esse elemento ser apresentado depois não o torna ruim, mas perde parte do impacto que poderia ter tido. Voltando à história, depois de toda aquela situação dramática, os três garotos estão conversando, e descobrimos o motivo do Luffy querer tanto ficar com o Ace. Ele não tem mais ninguém. Esse drama contextualiza e dá mais valor aos acontecimentos, tanto para os personagens quanto para o leitor, e acaba abaixando as defesas do Ace, que se sente necessário pra pelo menos uma pessoa. Conforme aprendemos mais sobre a região que estão, novamente vemos um contraste, uma parte limpa, elegante, nobre, e outra suja, tosca e plebeia. E descobrimos sobre a vida do Sabo, que em menor escala, também utiliza bem a técnica do contraste para entendermos a situação dele. Dentre várias cenas, vemos uma dele falando pra mãe que uma criança nobre tentou machucar ele com uma faca, e que o corte está doendo, enquanto a mãe não dá a mínima pra ele, e fica babando o ovo do nobre, perguntando se estava tudo bem. São quatro quadros, mas que ilustram perfeitamente os motivos da criança fugir de casa, e pelo menos pra mim, deu pra sentir bem. Enfim, eles formam sua fraternidade, e vamos vendo o tempo passar. Eles treinando, vivendo, se divertindo, até que, depois de uma cena de todos rindo, Sabo é sequestrado pelos piratas, amando de seu pai, para que retorne à sua casa. Aqui o Oda usa sua técnica suprema pra você ter vontade de esmurrar até criança, causando toda a antipatia possível em todos ao redor do Sabo, mostrando como ele está no meio de pessoas que não querem seu bem. Logo a trama se desenvolve, com um incêndio planejado pelo governo, e Sabo se revoltando por ninguém ligar pelo que está pra acontecer. Antes dessa revelação, vemos Luffy e Ace ajudando um pirata a separar umas caixas pelo lixão, sem saber que estão preparando uma tragédia. Só fiquei meio chateado desse ponto da história não ter sido utilizado pra mais nada. Imaginei que rolaria um drama sobre isso no futuro, mas não rolou, pelo menos é um elemento extra bacana. Enfim, o pirata trai Luffy e Ace, e é atraído pelos nobres. E ao tentar descobrir onde o tesouro está, acaba entrando em uma briga com as crianças, que após resistirem, são salvas pela Dadan e seu bando. Ah, o Ace também usa o haki do rei. Até o momento, isso não foi relevante, mas quem sabe no futuro. Novamente, Ace se recusa a fugir do pirata, e Dadan fica com ele pra finalizar esse problema de uma vez por todas. Pelo menos a apresentação anterior dessa característica do personagem, tem uma recompensa temática e emocional agora, o que é bem bacana, porque tá dentro do arco. Enquanto tudo isso acontece, do outro lado do muro, Sabo encontra a Dragon, que escuta as palavras desesperadas da criança. Talvez tenha sido por isso que ele ajuda o povo do lixão, ou não, mas de qualquer modo, ele salva a vida de diversas pessoas. Todo o trajeto do Sabo até encontrar o revolucionário é bem bacana. Vamos vendo o descaso da sociedade dos nobres, que vai nos causando mais e mais antipatia, e Sabo vai ficando cada vez mais radicalizado em seu desgosto por eles, e em sua vontade de ir embora o mais rápido possível. Vou aproveitar esse momento pra explicar algo. Poderiam falar que o Dragon aparecer aqui é ruim, já que ele teoricamente pode resolver vários problemas. Mas não é o caso, por alguns motivos. Primeiro que suas ações não ajudam diretamente nenhum personagem relevante. Segundo que isso é um flashback, já sabemos quem está vivo e morto, então temos uma noção do curso dos acontecimentos. Terceiro que, antes de sua aparição no navio apagando o incêndio, ele é introduzido junto do Sabo, o que evita que as próximas ações fiquem muito forçadas. Durante todos esses capítulos, a antipatia pelo lugar só vai aumentando, tanto através das atitudes desprezíveis das pessoas, quanto da sociedade em geral, injustiça e das perdas constantes dos protagonistas. Toda vez que algo bom acontece, coisas ruins seguem, um passo pra frente, dois pra trás, ou talvez dois pra frente, um pra trás, um pra frente, um pra trás, enfim, vai variando aqui. Ciclos de tentativa e falha não são algo exclusivo de lutas, e podem acontecer a qualquer momento. O relacionamento dos três garotos é basicamente isso, culminando no grande incêndio, e no encontro do Sabo com os ter iubito. Para pra perceber, Luffy tenta virar amigo deles, mas passa por maus bocados. Se tornam amigos, mas Sabo é levado embora. Sabo, teoricamente, está bem, mas um grande incêndio começa. Eles se safam, mas Sabo morre. E é sobre essa morte que vamos falar agora. Depois do Oda te fazer acumular ódio após tudo que passamos, O capítulo 538 começa com uma alta carga de tensão. Sabo sai da ilha pra velejar e encontrar sua aventura no mar, que, para as três crianças, representa a liberdade e os seus sonhos. Porém, ele passa ao lado do navio de um ten iubito, que pessoalmente atira nele com um canhão. Isso me fez pensar, pô, se o capítulo já começa com essa tensão, com um acontecimento tão forte, o que o Oda fará pra aplicar o Kishotenketsu? Primeiro, o autor nos alivia, mostrando que o Ace e a Dadan retornam pra casa, aproveitando pra nos mostrar um pouco da personalidade do filho do Roger em relação ao seu pai. E é aí que as coisas voltam a se complicar. O conhecido deles vê tudo o que aconteceu e volta pra casa, dando a triste notícia. Os nervos se exaltam, Luffy chora, dizendo que o Sabo não estava feliz na cidade, sendo que esse era o único pensamento que faziam eles aceitar a ida do amigo. Ace tenta ir atrás dos ten iubitos, mas é parado por Dadan, que dá um choque de realidade nele. O assassino de Sabo é o mundo, é o governo mundial, são os ten iubito, são aqueles que, para o sistema, valem infinitamente mais que vocês e tem direito de tirar uma vida quando bem entenderem. Após não aguentar mais Luffy chorando ao fundo, Ace o manda calar a boca, dizendo que homens não podem chorar e soluçar assim. Algo que ele já falou várias vezes durante esse flashback, reclamando e brigando com Luffy sempre que lhe dava qualquer choramingada. No dia seguinte, com os ânimos acalmados, Ace recebe uma carta de seu falecido amigo, e a lê, enquanto caminha pelos locais que percorreram juntos. A carta falava sobre quais eram os planos do garoto, o que pretendia, como se sentia e fazia sua despedida, pois ele iria para o mar, ser livre e se tornar um pirata. Quando Ace termina de ler, ele está onde costumavam observar o mar, o ícone da liberdade e sonho para aqueles jovens. Ao ler a carta e ter o contraste da tragédia do amigo e seus sonhos, Ace não aguenta. A última frase diz sobre Luffy ser um bebê chorão em fracote, que tem que ser protegido. E enquanto essa frase é apresentada ao leitor, Ace está desabando em lágrimas, igual um bebê chorão. Isso rola por vários motivos. Ace está revoltado com a sua própria fraqueza, pelo amigo ter morrido, por não ter conseguido o salvar, por não ter impedido de ir embora, e por tudo que se desencadeou depois disso. É uma cena que bate forte, porque o Ace sempre reclamou desse negócio de bebê chorão, mas agora, ele que está chorando. A cena é muito bem construída. O contraste do comportamento do personagem, do que ele sempre falou, para o que ele está fazendo. Do que está sendo lido na carta, e do que é realidade. Do local que era uma janela para os sonhos, se tornando vazio. Aqui mostra como o Ten de Kishotenketsu não precisa ser um plot twist, ou um momento bombástico. A gente tem a administração do engajamento do leitor, e rola uma cena bem emocionante, mas que não tem nada demais, por assim dizer. Fora que não é difícil perceber que, Ace ter dificuldade com esses sentimentos, é uma consequência de tudo que ele já escutou sobre seu pai, e por consequência, sobre si mesmo, de todas as brigas que ele entrou, e da sensação de não pertencer a este mundo. Tudo nesse flashback até agora, foi basicamente para preparar essa cena. E ela é realmente muito forte. Se acabasse aqui, já valeria a pena. Mas não acaba. E vemos mais alguns momentos legais para destacar. Como falei, Oda é um mestre em fazer você odiar vilões. E quando os Tenryubitos estão na cidade, podemos ver eles montados em escravos, com mais alguns acompanhando. Realmente, são vários detalhes que enriquecem o mundo. Também podemos ver os revolucionários passando na Vila do Zoro. Eita, pera! Então quer dizer que tá confirmado que a Kuina é o Mihawk? Inclusive, fiz react dessa teoria no meu canal secundário. Vou deixar o link na descrição. Enfim, o tempo passa. Luffy fica inconformado com a própria fraqueza, e Ace promete que não irá morrer. Vemos o treinamento deles. E em certo dia, Luffy acaba se ferindo gravemente. Ace fica com a consciência bem pesada, por ter decidido não ajudar. É legal ver eles falhando, e os detalhes de suas reações. Conforme a lembrança vai chegando ao fim, o astral vai aumentando. Tudo vai ficando mais feliz e animado novamente. Luffy sai para sua jornada, gritando que será o rei dos piratas. Mas logo, tudo é cortado bruscamente. E voltamos ao presente, com Luffy em prantos gritando. Assim, o flashback acaba. Novamente, se utilizando de contrastes para potencializar o impacto, o passado e o presente, a alegria do início de uma jornada inocente, e a tristeza das consequências dessa jornada. Acho que ficou claro como o Oda utiliza várias técnicas, como o contraste, para deixar a história bem mais impactante, não é? E realmente funciona. Conseguir administrar tudo isso, dando significado emocional, narrativo e da trama, não é fácil não. Continuando no presente, vemos o resultado da guerra de outros ângulos, com o Garp chegando lá na ilha do Luffy, e sendo alvo da Dadan, que está revoltada por ele não ter salvo o ex. Temos uma discussão bem legal entre ela e a Makino, enquanto o Garp simplesmente só aceita, revoltado consigo mesmo pela morte do Neto. Em outro local, Shanks e Marco estão na lápide do Barba Branca. O Ruivo reflete sobre uma liçãozinha de moral interessante, enquanto o Luffy está perdendo a cabeça com o Jinbei, que desvia dos golpes facilmente. Novamente, Luffy parece ter dificuldade de lidar com os seus sentimentos. Espero que isso seja abordado no futuro, porque é uma característica interessante do personagem. Depois de botar um pouco de bom senso à força na cabeça do chapéu de palha, usando uma memória que tinha de uma conversa com o Ace, Jinbei consegue o acalmar. Após achar que tudo estava perdido, se machucar e quase se perder na escuridão da culpa e do remorso, Luffy lembra de algo e conta nos dedos a quantidade de Nakamas que ainda estão com ele. Aqui há um momento legal para falar um pouco do arco estático do Luffy. Durante esse tipo de arco, há um momento em que a verdade do protagonista é abalada e ele quase se perde e cede à mentira. Porém, as pessoas que ele ajudou aparecem para dessa vez elas ajudarem ele a recuperarem a sua verdade. A forma que elas aparecem pode ser direta ou indireta, físico ou abstrata. Apesar de ser rápido, aqui acontece exatamente isso. A essência do personagem é abalada pelos acontecimentos de Marineford e são seus Nakamas, aqueles que ele mudou a vida ao enfrentar tudo e todos para proteger e provar a amizade, que o ajudam a se recompor. O mais legal é que além de ser uma etapa final de um arco estático, o capítulo se encaixa direitinho com o Kishotenketsu, como é de praxe. Da página 1 a 3 rola a introdução dos novos personagens do capítulo, Garp, Dadan, etc. Das páginas 4 até a 13 é o desenvolvimento do drama do capítulo, que é a reação do Luffy à morte do ex. Esse evento também é discutido pela Dadan, Makino e Garp e pelo Shanks em seus pensamentos, que fala exatamente sobre isso. Das páginas 14 até a 16 é a reviravolta, o Luffy percebendo que seus amigos estão lá por ele. E as páginas 17 e 18 mostram um Luffy processando essa informação. Essas sobreposições de técnicas narrativas são sempre incríveis e dão um valor enorme pra leitura. Mesmo que você não perceba, esse é um dos motivos de você gostar tanto de momentos como esse e se emocionar. É normal que essa parte de final de arco aconteça mais pro final de uma história, mas One Piece é tão grande que esse último arco pré-time skip é basicamente o final de uma obra mesmo. Normalmente são em grandes métricas de história que podemos iniciar outros arcos e coisas do tipo. De um filme pro outro, de uma saga pra outra. Aqui bem, de uma era pra outra também parece servir. Fico curioso pra saber se isso acontecerá de novo antes do final de One Piece. Meu chute é que sim, e daria um impacto muito bom pra finalização da obra. Mas e aí? Esse flashback deveria ter ficado antes ou depois de Marineford? Eu confio completamente na capacidade do Oda de deixar tudo antes e fazer algo incrível. Mas levando em consideração apenas o que está nas páginas do mangá, sem mudar basicamente nada, esse flashback poderia ter sido dividido em duas partes. A primeira viria antes de Marineford e se focaria no Ace. Daria pra deixar ela rolando até mais ou menos ali a morte do Sabo, com o Ace prometendo que não vai morrer ou algo do tipo. Então, a segunda parte poderia vir depois de Marineford, igual rolou mesmo. Eu não acho que tudo deveria ficar antes, pois a quebra da cena do Luffy indo navegar feliz e depois dele chorando é muito boa. E acho que é um momento impactante necessário pra obra e pro personagem. Talvez assim tivéssemos mais impacto pra morte do Ace, e manteríamos a ótima cena do Luffy desesperado. Me diz o que você acha, coloca aí nos comentários. Voltando à história, logo depois vemos o Raylig chegando nadando na ilha, WTF? E durante seu diálogo temos uma exposição bem feita. Descobrimos sua relação com as Amazonas, quando isso ocorreu, onde foi, quais acontecimentos relevantes. Muito bom. Também descobrimos o que o Kuma falou lá em Sabaody, e o que aconteceu depois disso. Daí o Raylig e o Luffy se preparam pra treinar. Só que antes disso, vemos a reação dos outros Mugiwara. Cada um está lidando com um tipo de problema diferente na ilha que estão. E após descobrirem o que aconteceu com o Luffy, ficam desesperados querendo voltar o mais rápido possível. A cena do Frank explodir no laboratório é muito engraçada. Outra cena legal é a Robin não querendo entrar em um espaço fechado com estranhos. mostrando como ela ainda carrega um trauma forte do passado. Isso fica bem óbvio depois dela rapidamente relembrar os acontecimentos da vida dela. Bem, acaba ficando claro que essas ilhas vão ter a função de ser um power-up pros personagens. Mas se fosse só isso, seria bem fraco e desconectado do enredo e emocionalmente. Por isso, temos o jornal, e os personagens reagindo à morte do Ace, e então, a um novo acontecimento com o Luffy, o que nos deixa confusos e meio curiosos. Isso os conecta novamente à trama, já que o leitor tem uma conexão emocional com a situação do Luffy, e dá uma direcionada dos personagens. Esses momentos também servem pra reestabelecer o posicionamento dos personagens. O que estão fazendo, por que estão fazendo, o que querem fazer e tudo mais. Sendo uma maneira de recomeçar a história. Enfim, no capítulo seguinte, vemos os Gorosei discutindo o futuro do mundo. Mas até aqui, ninguém sabe o que o jornal falou sobre o Luffy. E logo depois, vemos as consequências dessa guerra pra Marinha. Então, descobrimos que, aparentemente, Luffy voltou pra Marineford. Esse novo movimento do chapéu de palha vai sendo construído durante alguns capítulos. Temos a reação rápida dos Mugiwar, a Marinha discutindo e tal. Mas, quando revelam, a forma que isso é feita não me animou muito, como outros elementos de One Piece. Poxa, é só um cara na diretoria narrando o que rolou, mostrando mais ou menos os eventos. É uma pena. Não que precisasse mostrar o Luffy fazendo os negócios ao vivo, mas a apresentação foi, literalmente, o segundo jeito mais básico de fazer uma exposição. Pelo menos, eu fiquei na expectativa, pela forma que o Oda conduziu os momentos pra revelação. Só que descobrimos o que rolou. Luffy foi lá, roubou o navio, girou três vezes em volta de Marineford e bateu 16 vezes no sino. Jesus amado, a Marinha é muito incompetente. Até o Foxy é mais perigoso que eles, pelo jeito. Inicialmente, ficamos sem saber exatamente o que isso significa. Mas, durante o capítulo, vamos tendo as respostas. Basicamente, temos o anúncio de uma nova era. E vemos a reação dos Supernovas e dos Mugiwara a essa atitude do Luffy. Curiosamente, foi um capítulo com uma curva de tensão abaixo da média. Mas, ele tem valor por disseminar informações sobre o mundo. Como estamos interessados nisso, é uma troca que é boa de ser feita em alguns momentos. Voltando um pouco, temos o Colby se recuperando na enfermaria. E descobrimos que ele despertou um tipo de haki. O que explica sua sensibilidade em Marineford. Ficando claro que era algo além do trauma normal de um campo de batalha. O médico também fala que todo vice-almirante tem... Mas, isso gera tantos problemas pra One Piece que é melhor só ignorar. Se fôssemos levar isso ao pé da letra, o Buster Call de Ineslob e a guerra de Marineford deveriam ter sido bem diferentes. De volta aos Mugiwara, vemos como cada um deles reage à mensagem. Refletindo sobre suas relações com o Luffy e como ele mudou a vida de cada um pra sempre. Uma característica que aparece várias vezes em personagens de arco estático positivo é o fato de serem heróis catalisadores. Ou seja, heróis que mudam a vida das pessoas ao seu redor pra melhor de alguma forma. Não é obrigatório que eles sejam líderes ou carismáticos com os outros, como o Luffy. Mas é comum que eles sejam assim. Ah, e um herói catalisador não precisa ser necessariamente um herói de arco estático. Continuando, as piadas da boa com o Luffy são sempre muito engraçadas. É uma dinâmica eficiente, visto que a personalidade dela com e sem o Luffy são duas coisas completamente diferentes. Novamente, contraste. Depois de tudo isso, finalmente temos uma explicação clara sobre o Haki, feita de um modo muito bom. Conforme Raylig fala sobre os tipos, temos uma situação acontecendo que ilustra exatamente o que ele fala. Auxílio visual é algo muito importante pra compreendermos melhor as informações ou só pra aumentar o engajamento durante uma explicação. Assim, não fica entediante, sabe? Sempre que for possível, o visual deve ser um auxílio pro que está sendo dito. Seja em questão de tom, ritmo, acontecimento, explicação, impacto, etc. Por mais que isso seja óbvio, é bem comum que autores esqueçam de aproveitar a liberdade visual que um quadrinho tem e não utilizem cenas interessantes a seu favor, se prendendo apenas aos personagens explicando, parados, sem graça. Isso acontece por vários motivos, falta de tempo, bloqueio artístico, cansaço e por aí vai. O Luffy ainda lembra de alguns exemplos de pessoas usando os poderes anteriormente, mas não lembra de nenhum uso próprio do Haki. Curioso. Em Marineford, teve uma hora que Luffy viu que seu braço seria cortado fora se continuasse lutando contra o Mihawk. Eu achava que esse era o Haki da observação, mas em uma live da Twitch, aproveita e me segue lá, o chat falou que não era o caso. Bem, essa é uma ótima oportunidade pra um retcon, pra ser uma aprimoração do Haki da observação ou algo do tipo. Já fica aqui minha aposta. Ah, retcon, pra quem não sabe, significa mudar acontecimentos do passado da história pra justificar alguma coisa no presente. Mas aqui eu tô falando de retcons levinhos, que é quase uma ressignificação, que é quando autores dão um novo significado a uma cena antiga através de novas informações, sendo que a cena antiga não tinha aquele propósito inicialmente. Retcon não é necessariamente um furo de roteiro, são coisas diferentes. E essa é uma habilidade muito boa do Oda, ele consegue pegar cenas passadas e dar novos significados pra elas. Por exemplo, o mantra, que parecia ser um protótipo de Haki, uma semente da ideia. Tem vários outros exemplos também, isso é o que fã de One Piece mais sabe, me digam aí nos comentários. Eu tenho umas opiniões meio polêmicas sobre o Haki, mas vou deixar pra discutir em outro vídeo. Mas fico meio triste disso só ter sido explorado e estabelecido como um sistema claro depois de Marineford. Não acho que o Oda administrou bem esses poderes que parecem ser tão importantes pra obra. Assim o treino começa e nos preparamos para o time skip. One Piece foi uma aventura bem interessante, dando uma aula em vários quesitos enquanto publica em uma das revistas mais selvagens do mundo. Pessoalmente, eu preferi o início da história. Por mais que a grande line tenha momentos incrivelmente emocionantes que me fizeram chorar, o ritmo de leitura do East Blue me agradava muito mais. As páginas eram mais limpas, tínhamos menos poluição visual, menos interações inúteis e menos momentos arrastados. Claro, tinha seus problemas, principalmente a piadinha do Luffy e da Nami. Mas, no todo, parecia que eu estava nadando em uma piscina, enquanto agora preciso vencer um mar em tempestade. Creio que isso seja reflexo tanto da própria visão artística do Oda, que mudou conforme o tempo passou, da entrada de uma equipe maior pra auxiliar nos demais desenhos, quanto do peso que é publicar semanalmente sem parar, exigindo diversas técnicas para administrar o ritmo sem comprometer a qualidade do que importa. Felizmente, o que era pra ser bom quase sempre foi incrível, e isso faz você esquecer dos problemas. Baita mérito do autor. A aventura até aqui realmente foi maluca, dando um show de criatividade e sutilezas, implementando vários assuntos arquetípicos de grandes sagas em uma história simples, mais impactante, permitindo o leitor retirar reflexões da mesma, e projetar diversas visões diferentes, baseadas nas distintas perspectivas de mundo apresentada em vários personagens. Acho que a única coisa que senti falta foram momentos como a knock-up stream. Falaram na história que a Grand Line era um mar maluco, mas não teve nada demais nesse quesito. As log poses resolvem 90% dos problemas, e o resto a Nam me dá conta, mas não de forma impactante ou dentro da história. Tudo acontece por trás das cortinas, infelizmente não tivemos muitos momentos que mostravam ela sendo incrível. Um exemplo dessas aventuras acontece quando vamos pra Sabaody. Vemos várias aventuras bizarras na Grand Line, mas que só ocupam uma página. O mundo de One Piece tem um potencial enorme pra cativar, mas parece que a fórmula da obra de ir de ilha em ilha não deixa o autor confortável pra abordar um arco de navegação, por exemplo. Não que isso seja necessariamente ruim, só fico sentindo que seria incrível se o Oda decidisse fazer isso. De qualquer forma, nos preparamos para ir ao Novo Mundo, o local mais perigoso da Grand Line. Inimigos, monstros, ilhas malucas, tudo isso nos espera, e tenho muitas expectativas pra ver onde a história vai dar. Mas até lá, tenho que treinar. Nos vemos em dois anos. E aí, o que achou do pós-Marine Ford? Você gosta mais ou menos do que a guerra? Me diga aí nos comentários. Também dá like no vídeo e se inscreve no canal pra não perder nenhuma análise de One Piece e vários outros vídeos de qualidade que você só encontra aqui. Talvez a minha voz esteja meio estranha nesse vídeo. Eu tive que regravar ele porque eu sem querer deletei o áudio original. E aí, quando eu fui regravar, meu nariz estava meio entupido. Então, perdão aí pelo vacilo. Apoie meu trabalho a partir de míseros R$5,00 e tenha acesso a vários benefícios, como área VIP no Discord e lives mensais exclusivas. Você pode apoiar pelo PicPay, apoia-se ou o clube de membros do YouTube. Todos estarão na descrição. E esse vídeo só foi possível graças às lendas do canal. André Luiz Melo, Gabriel Botarelli, aos heróis, Aleph Santos, Aleph Bellis, Alziris Martins, Bruno Macabeus, Cindy Avelino, Gustavo Dias, Leonardo de Brito Correia, Luca KHS, Masashi Anagawa, Noite Planetária Azul, Overhaul Engenharia de Manutenção, Virgílio Missão e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.